Fica cuidado de cara, velho. O GFU Bezos já pensou em comprar um país pra não pagar imposto. Você acha que ele vai abrir empresa no Brasil? Olha, Matheus. Se ele já pensou em comprar um país pra não pagar imposto, o imposto brasileiro é fichinha pra ele, né? O quê? Comprar um país, não sei se você sabe, mas não é pouca coisa, velho. Você tem que cobrir um PIB, né, mano? Fora todas as leis e o cara é quatro, tá ligado? ...